O que é isso? É muito seguro, tá vendo? Tem a sinalização, tem as placas de velocidade Mas aquele negócio, agora a gente vai no manual Tá vendo? A todo momento eu tô conduzindo aqui Se eu soltar, a composição tá no meio Aí encorrou Aí encostou nesse negócio amarelo Aí encorrou Estação Terminal Cidade Nova Acabou E eu vou morrer Agora é só quando você quiser gravar Aperta E aí 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 E aí